O Brasil, a outra, a outra, a outra, a outra. Mas já é a mais perfeita. É a mais perfeita. A passagem é mais a perfeita quando ela sai. Nunca me a fui acompanhando, nunca me a vi ela a chegar e pela outra. Não estou lá a panu, caçou. A malta dia 28 de março, com uma das 8 e 2, atrasada. Mas já era o dia da inauguração da ponte. A ponte ainda está a trabalhar? Já está aí atrasado. Já vai estar aí atrasado depois. A ponte ainda está ali com isso. Uma das 19 de março. Nome. A cada 20 de março. Brますei. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.